Oi pessoal, esse vídeo eu vou quebrar ele em vários pedacinhos explicando cada conceito, porque são muitos dessa aula, e essa aula ela é uma espécie de parênteses, na verdade, nessa questão do belo clássico que a gente vem vendo até aqui. Em 2018 essa aula pertencia ao terceiro bemestre, e aí eu resolvi em 2019 adiantar essa aula por conta de uma observação, eu percebi que não adiantava, não fazia sentido falar sobre todas essas questões do belo, do feio, etc. para uma geração que não está presente, no momento presente. Eu percebi que isso era uma questão da nossa geração, do nosso tempo. Eu falei, não, precisamos primeiro falar sobre onde estamos e como percebemos o nosso mundo ao redor, então fazer essa breve pausa, esse breve parênteses, para depois pensar nas questões para trás e tal, de como eram as coisas. Então, considerem essa aula um parênteses mesmo, e esse parênteses vai ser fundamental para a gente seguir nessa reflexão do que é... Continuando, na verdade, aquela conversa que a gente teve no primeiro dia sobre o que é estética, né? Mas a questão que se coloca, que vai se colocar nessa aula é como exercer a nossa capacidade estética, né? Se estética é perceber o mundo com os nossos cinco sentidos, se eu não estou presente, usando esses sentidos, né? Atento ao que está ao meu redor, então não existe percepção estética. Então, entendem a questão de como essa aula é importante para a gente entender as questões estéticas? Se a gente não tem os nossos cinco sentidos, só são dez, ativos e atentos ao nosso momento presente, se a gente não está vivendo o momento presente, não existe experiência. E se não existe experiência, não existe estética. Então, a minha grande questão, quando eu adiantei essa aula no ano passado, foi resolver isso, né? Não adianta a gente pensar em questões estéticas, se não existe experiência estética no receptor. Faz sentido? Então, isso aqui é uma breve introdução do porquê a gente vai dar esse salto para o século XIX, se a gente estava lá no Platão e no Aristóteles. Então, é só um parênteses. Depois a gente vai voltar com a nossa programação normal. Queria também agradecer aos alunos que me perguntaram coisas, não foram muitos, mas vou reforçar porque eu acredito que essas dúvidas sejam de todos. A Melanie me perguntou, me disse que não entendeu muito bem a questão do Aristóteles, que o Platão até ok, mas ficou com algumas dúvidas em relação à beleza aristotélica. Eu vou retomar isso numa... Vou tentar explicar brevemente aqui, mas vou isso numa live que eu quero marcar com vocês para a gente tirar dúvidas mesmo ao vivo. Daí quem puder participa e, de qualquer jeito, essa live vai ficar disponível para todo mundo depois, mas para a gente ter um bate-papo mais rápido. Deixa eu ver aqui no e-mail a dúvida exata da Melanie. Então, ela achou um pouco confuso como ele fala da arte. E ela achou parecido com o Platão. Então, sim, de fato, eles têm semelhanças. Eles são de uma mesma geração. O Aristóteles era aluno do Platão. Então, não é que eles divergem em tudo. Vamos pensar numa tabelinha assim. O que eles têm em comum? Os dois acreditam que a beleza é uma propriedade do objeto. Ela é algo que pertence ao objeto. Então, nisso eles concordam. Com relação às características dessa beleza. Então, aí eles já começam a divergir. Então, o Platão diz que um objeto é tão belo quanto ele se aproxime desse ideal. Sendo que esse ideal não se encontra no mundo real. Esse ideal se encontra no mundo das ideias. Então, para o Platão existe essa separação de mundos. E esse mundo ideal é o mundo onde as coisas são perfeitas. É o mundo do nosso pensamento. É o mundo onde as coisas não são perecíveis, não morrem. Então, por isso elas alcançam uma beleza suprema e superior ao que a gente encontra por aqui. E o Aristóteles já não parte disso. Ele acha que a gente tem que olhar para o mundo. Isso eu acho que vocês vão lembrar da aula de História da Arte. Aquela coisa de observar um joelho. Lembram da aula de desenho seu joelho? Quem fez História da Arte comigo e desenhou um joelho, levanta a mão. Então, como que eu não consigo desenhar de memória? Eu tenho que observar, olhar, ver como que é. Então, o Aristóteles partia desse princípio. Para eu encontrar a beleza, eu preciso primeiro observar o mundo. O mundo real. O mundo das coisas como são. Para tentar extrair essa fórmula matemática. Para tentar entender. Então, eu vou pegar lá uma amostragem, assim, de 100 objetos da mesma espécie. Então, vamos continuar na florzinha que eu estava explicando antes. Então, eu tenho lá. Vou colher 100 flores do mesmo jardim, da mesma espécie. Vou colocar uma do lado da outra. em escala de mais bela para menos bela. E vou tentar encontrar as características que as mais belas têm em comum. Então, por que é ser mais bela? Então, olhando para o objeto, eu vou chegar a essas conclusões por mim mesmo. Então, o Aristóteles, ele defende esse princípio de que a natureza tem uma espécie de fórmula matemática. a qual o ser humano, por observação, consegue chegar. E aí, ele vai definindo esses conceitos, assim, de harmonia, grandeza, proporção, que estão no texto. Lembrando que o conceito de grandeza dele é a escala humana. Ele fala da questão da arte, né? Que a Melanie ficou com dúvida. Para o Platão, então, as artes mais belas seriam as mais puras, as mais conceituais. Então, a música e a lírica, a poesia. Por quê? Porque elas não são materializáveis, elas não são concretas no mundo real. Então, elas se aproximam mais da ideia, do conceito que originou, do pensamento. Enquanto que o Aristóteles defendia a percepção humana. Então, se eu consigo pintar um quadro, é porque eu consegui, através dessa observação da natureza, chegar à essência do belo. Construir, a partir dessa observação, aquilo que seria realmente perfeito. Talvez até, olha que pretensão, melhorar a natureza nos quadros. Deixar aquilo mais belo do que ele é. Daí, falei daquele exemplo do vídeo do Photoshop que melhora o rosto da modelo lá. Então, você tira uma foto e você tenta alcançar uma beleza superior à da realidade, através da pintura, né? Porque Photoshop não é mais fotografia, é pintura. Acho que tirei essa dúvida. E uma última dúvida, assim, para fechar os esclarecimentos, foi do Leonardo, que perguntou sobre as datas de entrega. Então, eu estou calculando uma base de exercícios semanais. Então, em cada aula eu vou colocar um mini questionário ali. Esse questionário, ele não é avaliativo. Ele é um questionário de checklist para vocês verem se vocês entenderam tudo, se vocês têm alguma dúvida. Então, ele é para vocês mesmos. Vocês não têm que me entregar esses questionários. Ainda está valendo, por enquanto, o nosso plano inicial, que é ter uma prova bimestral e um trabalho bimestral e mais os resumos. Os resumos, eles têm, obrigatoriamente, que ser manuscritos. Então, para cada aula, façam um resumo à mão. Por que manuscrito? Porque, né? Se for digitado, vocês passam de um para o outro. Simples assim. Esse resumo, essa coleção de resumos de todas as aulas, no dia da prova, que a gente não sabe quando vai ser, vocês deveriam me entregar e isso vale até um ponto na média do bimestre. O trabalho bimestral, eu vou lançar ele hoje. É um trabalho baseado num vídeo sobre o NIT, que é esse parênteses que a gente vai fazer na sequência. E ele é bimestral, então ele será entregue no final do bimestre. A princípio, seguindo o cronograma que está no plano de aulas, que está aí no portal para vocês. Então, a princípio, nada mudou em relação às datas. Mas fiquem tranquilos com relação aos questionários. Vocês não têm que me entregar esses questionários, ele é um checklist para vocês. se vocês mandarem, porque tem um envio automático pelo portal, eu vou ler e fazer observações e tirar dúvidas. Então, ele serve para isso também. Mas ele não é avaliativo. Acho que responde tudo. Então, na sequência, eu vou começar com a aula, que é esse parênteses. Tá bom? Beijos até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.